Quem é que tá unindo todo mundo? É o Sarto! Quem é que não quer guerra com ninguém? É o Sarto! Quem é que tá no coração do povo? É o Sarto, o prefeito do bem! Pra dar continuidade É o Sarto! Pra Fortaleza crescer mais É o Sarto! Pra que mudar, mudar pra quê? Se é só o Sarto que sabe como é que faz Eu tô com o Sarto, eu tô! Eu tô com o Sarto, eu tô! É doze na cabeça, o nosso povo confirmou Eu tô com o Sarto, eu tô! Eu tô com o Sarto, eu tô! Pra continuar o que o Roberto começou Eu tô com o Sarto, eu tô! Eu tô com o Sarto, eu tô! É doze na cabeça, o nosso povo confirmou Eu tô com o Sarto, eu tô! Eu tô com o Sarto, eu tô! Pra continuar o que o Roberto começou É doze, é doze, é doze Quem é que tá unindo todo mundo? É o Sartor Quem é que não quer guerra com ninguém? É o Sartor Quem é que tá no coração do povo? É o Sartor, prefeito do bem Pra dar continuidade É o Sartor Pra fortaleza crescer mais É o Sartor Pra quem mudar, mudar pra quem? Se é só o Sartor que sabe como é que vai Eu tô com o Sartor, eu tô Eu tô com o Sartor, eu tô É doze na cabeça, o nosso povo confirmou Eu tô com o Sartor, eu tô Eu tô com o Sartor, eu tô Pra continuar o que o Roberto começou Eu tô com o Sartor, eu tô É doze na cabeça, o nosso povo confirmou Eu tô com o Sartor, eu tô Eu tô com o Sartor, eu tô Pra continuar o que o Roberto começou É doce, é doce, é doce